Hoje eu quero ajudar você a decidir no que você vai investir. Vou te dar algumas dicas do que é melhor. Eu tenho recebido muito essa pergunta. Ah, CK, o que vale mais a pena? Colocar catalisador e coisa em tal personagem, em tal arma, em tal módulo. O que eu invisto no jogo pra ficar forte ou pra ter um late game um pouco mais saudável? Assim, fica a seu critério. Você faz o que você quiser, tá ligado? A conta é sua. Você vai ter um pouco mais de trabalho. Você pode gastar tudo em todos os personagens que você quiser. Porém, você vai ter que farmar cada vez mais. E isso daí, né, não é tão bom. O jogo pela história, se você zera o modo normal dele, você basicamente, quando você chega lá na Fortaleza, se você faz todas as missões que o jogo te apresenta, você ganha pelo menos dois ativadores e alguns catalisadores. Se não me engano, uns três ou quatro catalisadores. Fora os que você consegue fazer e farmando por aí. É bastante coisa, até pra você ter de início, basicamente, que o jogo te dá de graça. Isso no modo normal. Quando você chega no modo difícil, as coisas começam a se intensificar. E aí, fica um pouco mais complexo. O que eu vou recomendar pra vocês? Assim, você pode pegar um personagem como o seu main, seu principal, que você vai jogar, talvez, no Lich Game. Pois todos os personagens ficam muito fortes no Lich Game. Se você investir muito naquele personagem, mais absurdo ele vai ficar. Não tem como ele não ficar absurdo. Qualquer personagem que você quiser daqui, ele vai ficar muito bom. Tem alguns que vão ficar melhores, tem alguns que vão ficar piores. Porém, assim, o que eu indico pra vocês? Tem personagem que já tem versão Suprema, né? Então, por exemplo, ao invés de eu pegar e investir no meu Lepic normal, eu vou liberar o meu Lepic Supremo. Porque ele é o mesmo personagem, porém, com algumas diferenças. Então, se eu pegar aqui, ó. Vou usar o Lepic, vou usar o outro Lepic. Esse Lepic Supremo tem um pouco mais de defesa do que o outro, né? Ele tem alguns atributos um pouco a mais do que o normal. Então, ao invés de eu pegar e gastar coisa nele, eu já vou gastar no Supremo direto. É basicamente isso. Por isso que eu não investi na minha Bunny. Por isso que eu não investi na minha Valve. Porque eles já informaram que a Valve vai receber Supremo lá quando o patch da nova temporada chegar. Então, em agosto, logo no comecinho de agosto, a gente já vai ter a Suprema da Valve em game. Então, eu não vou gastar coisas nela. Eu vou recomendar pra você, gaste, deixe o personagem forte sim, né? Eu vou pegar aqui a Bunny, vou dar um exemplo. Pegue a sua Bunny, por exemplo. Coloque os módulos dela no máximo. Upe os módulos, porque os módulos são os mesmos pra todo mundo. Mas não gaste catalisadores. Não gaste nada que não seja além de upar os mods com ela. Por quê? Porque você vai trocar ela pra um Supremo logo mais, né? E você não recupera. Pelo que eu saiba, você não recupera. Você pode ver sim. Você fala assim, cara, eu tenho um limite de 10 personagens aqui. Esse limite, ele vai aumentando conforme você vai subindo de ranking, tá? Quanto mais ranking você for subindo de conta, você vai aumentando esse número. Porém, né? Você também pode comprar. E você pode dispensar o personagem. Então, por exemplo, se eu vim aqui, eu posso vir aqui, apertar o Z. E eu vou lá e dispenso aquele personagem. Recupero o loot dele? Eu não sei. Nunca dispensei ninguém. E eu não tô afim de fazer o teste aqui com o personagem gastar. Talvez gaste um catalisador pra fazer esse teste. Quando eu pegar o Lipik Supremo, eu gasto no original pra ver se a gente recupera isso daí. E aí eu trago a informação pra vocês. Mas como eu ainda não fiz, eu não vou gastar esse recurso agora, neste momento. Mas assim, o que eu indico pra vocês fazerem? Pega um personagem que você acredita que está forte. E recomendo. A Bunny você pega ela de graça logo no comecinho do jogo. Foca nela. Ela é um ótimo farmer. Um dos melhores farmadores do jogo. Pra várias rotas de farm do game. Já mostrei um vídeo de sobre farm aqui. Então, pega ela. Upa os módulos dela. E top. Muito bom. Faz isso com ela. Faz isso com a Valby. A Valby também faz a mesma coisa. E aí, eu vou recomendar um personagem que, pra mim, é o mais roubado do jogo. Que é a Gley. Tá? Pega a Gley. Upa a Gley. Eu já mostrei pra vocês no último vídeo. Eu já fiz um vídeo completo da build da Gley. Porque a Gley vai te dar autonomia pra você farmar sozinho todos os bosses. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e ir lá. Pô, eu quero farmar a Bunny Suprema. Eu posso vir aqui. Ver qual é o amorfo que eu pego da Bunny Suprema aqui. Cadê? Eu acho que é no Piromaníaco. Eu acho que é, né? Aqui, ó. Bunny Suprema. Projeto de 20%. Eu vou lá. Faço a Dungeon. E aqui venho e solo o boss e abro 15, 20. Quanto se eu quiser sozinho. Sem precisar de um time bom. Sem precisar ter as pessoas com a build certinha e tudo mais. Você vai e solo a qualquer boss. Depois que você tá com um certo nível de força. Depois de um certo investimento. No meu caso. Vou mostrar um pouco como tá a minha Gley. Minha Gley, eu gastei nela um ativador e cinco catalisadores. Eu vou gastar um pouco mais ainda. E ela já tá, mano, muito forte. Tá ligado? Muito forte. Eu mostrei a build que eu fiz pra ela. É que vocês estão vendo aqui. Eu trouxe em vídeo pra vocês. E assim, mano. Ela é imortal, basicamente. Tá ligado? Ela é um personagem que você começa a ver que, mano. Não tem como. É um personagem meta. E se eles não nerfarem. Ela vai continuar sendo muito boa. É muito útil pra você farmar. Talvez nos próximos conteúdos em grupo. Precise de outros recursos. Talvez. Mas o dano dela é insano. O dano da arma que você usa com ela também é insano. Então, eu recomendo vocês pegarem esse conjunto. Tanto ela como a órgão vestigial. Porque são duas combinações insanas que vocês vão fazer. Já a arma fica a seu critério, tá bom? Eu indiquei pra vocês a domador. Por que eu indiquei a domador? Ah, mas tem a arma suprema que é muito mais forte. Que é muito... Mano, eu entendo. Porém, o que você vai gastar de pontos e dinheiro com a domador vai ser muito menor do que você pegar e deixar os atributos aqui perfeitos de uma arma suprema, tá? Eu tenho aqui outras armas supremas que eu tô upando. Tenho a doze suprema. Eu tenho algumas armas que eu estou testando aqui pra ver se fica tão boa quanto. Mas o que eu recomendo é você pegar uma arma épica como essa, porque vai te economizar dinheiro, tá? Vai te economizar muito dinheiro e o recurso pra você upar uma arma, né? Pra você rodar os atributos de uma arma épica, não são os mesmos de uma arma lendária. Então, arma lendária gasta recurso lendário. E aí fica muito mais difícil de você ter as coisas muito certinhas e chegar num DPS tão insano, tá bom? Então, recomendo vocês pegarem. Investe numa arma épica mesmo. Tem muita gente que usa ela, tem gente que usa aquela Magnus AA, tem algumas que chegam a tanto, tá? Vão ter outras armas que vão ser melhores, a Legado Dourado, que o pessoal já falou que é muito boa. Tem algumas armas que rodam muito bem também, futuramente, porém você vai ter que ter um investimento um pouquinho maior pra fazê-las chegarem no mesmo patamar. Assim, recomendo vocês fazerem isso. Uma economia de recurso pra vocês no começo do game é você pegar, no começo assim, né? Logo assim que fosse chegando difícil, é vocês pegarem a Gley pra vocês poderem fazer esse farm. Recomendo liberar ela. E depois eu recomendo vocês irem atrás de pelo menos um personagem de cada atributo. Ah, libera a Viesa, libera o Lepic, libera a Freyna. Porque assim você consegue farmar em todos os spots possíveis do jogo. Por exemplo, com a Freyna você vai farmar aqui, né? Um spot muito bom pra farm dela é aqui. Tem um spot pra Viesa, que é lá no gelo, que você farma com ela também. Cavalby você farma aqui no não elemental. Com a Bunny você vai farmar no vazio do trovão. E por aí vai. Então, cada personagem vai ter seu spot de farm e vai te dar, né, basicamente, mais recursos de um certo do vazio. Então, liberar pelo menos de um deles, você não precisa investir neles. Você não precisa... os meus todos eu não investi em ninguém. Só investi nela e investi no meu principal, que eu decidi que vai ser a Sharen. Futuramente, eu vou deixar ela mais absurda. Ela é um personagem essencial pra você fazer a infiltração. Então, você vai ter que liberar a Sharen. Porque só com ela você consegue alguns amorfos, né? Já mostrei pra vocês como que é a infiltração, o que que é a infiltração. Então, tem vídeos aqui falando sobre. Então, ela é um personagem essencial. Então, recomendo vocês fazerem o seguinte. Vamos lá, resumidamente. Pega a Bunny, upa a Bunny, deixa a Bunny ok, tá? Não precisa investir muita coisa nela. Pode gastar um catalisador ou outro, né? Talvez até um ativador ali. Mas não recomendo investir muito se você pretende pegar a Bunny Suprema, pois você vai trocá-la basicamente logo. E a Bunny Suprema tem um pouquinho mais de vida do que a outra, um pouquinho mais de defesa, esse tipo de coisa. Então, assim, se você pretende pegar a versão Suprema daquele personagem, não investe no personagem base. Deixa pra investir se você não pretende. Você fala por aí, pô, prefiro ficar com o Lepic normal, o Supremo não me interessa tanto. Beleza, investe nele, joga com ele. O Lepic é muito forte no late game. Personagens que vão reinar muito no late game. A Jax, Lepic, a Freina fica bem forte também pra farm, tá? Ela não é muito boa contra a boss? Não, tão boa contra a boss. Mas a Gley é uma aposta certa. Mano, não tem como. A Gley é munição infinita, bala infinita, roubo de vida. Mano, é muito quebrada, tá? Então, recomendo. Investe na aula de olho fechado. E o Enzo. Você vai ter que liberar o Enzo também. Porque o Enzo não é difícil você liberar. Por que você vai ter que liberar ele? Ele é muito bom em grupo. Solo, não muito, tá? Mais ou menos, na minha opinião. Mas o bom dele é o efeito do cofre, tá? Você poder farmar cofres criptografados de forma fácil, você ganha muito Kuiper. Você ganha, sério, tem cofre que você abre com ele e você ganha 75 mil Kuiper ali, tranquilo. Só por abrir um cofrezinho, que o desafio é mínimo quando você tá com ele. Você não ficar perdendo chave de cofre. Mano, é muita vantagem você ter um Enzo. Então, libera esses personagens. Não precisa, como eu falei, não precisa investir neles pra eles ficarem supremos ou muito fortes. Por exemplo, você não vai ficar jogando com eles. A não ser que você queira, aí você faz. Mas, pega esses daqui que você vai acabar precisando pra farmar, pra jogar e tudo mais. Já glei, você vai pegar pra sola boss. É isso. Fechou? E agora vamos falar um pouco sobre os módulos, tá bom? O que módulos eu recomendo vocês investirem, que vai servir tanto pra um, como pra vários personagens a longo prazo. Módulos que você vai, de olho fechado, investe em HP aumentado. O primeiro módulo que você vai topar no game é HP aumentado. Isso vai fazer com que seus personagens sobrevivam muito. Quase todos os personagens vão utilizar ele. A defesa aumentada também é um perk muito bom. Mas não é meta. Porque defesa no jogo não é tão absurda assim. Uma coisa que você vai acabar topando sempre são as defesas anti-elemento, tá? Então, os anti, você vai acabar enchendo todos eles até o máximo. Pra você poder tancar os bosses de forma mais tranquila. HP aumentado e anti pra defesa, você vai precisar. Dedusagens é essencial, basicão. Você já deve ter aí, maravilhoso. E também recomendo ter um conversor de MP. Porque ele vai reduzir um pouco do seu MP máximo, mas ele vai te dar muito tempo de recarga. Isso daí vai fazer com que suas skills sejam, mano, muito ligeiras. Pra todo personagem, sua redução de tempo de recarga vai ser insana. Não que você vai usar em todas as builds, mas em grande parte delas, você vai acabar precisando. Aí, um outro perk que eu vou te falar. Tanto coletor de HP como coletor de MP são dois perks metas que você vai utilizar. Em alguns casos, você vai utilizar de HP. Em alguns casos, você vai utilizar de MP. Depende muito do personagem, mas são dois perks que, mano, você vai acabar topando eles em algum momento. Pra alguns personagens, tá? Então, o de HP, você vai encontrar ele lá em Vesper, tá? Tanto no difícil como no normal, mas aqui no difícil é um pouco mais fácil, tá? Então, fica fazendo essa missão. Muita gente fica farmando essa missão. Inclusive, ela dá bastante Creeper e Gold. Então, fazer ela aqui no depósito de madeira em Vespers, você vai conseguir esse perk, tá? Não é muito difícil. É 5% de chance de drop, mas acaba dropando relativamente rápido. Vocês vão acabar farmando ele, tá? Vai lá farmando despretensiosamente pra farmar Creeper e Gold e XP do personagem. Com isso, vocês vão pegar ele de certa forma. O de MP é lá em Vespers também, porém, você vai pegar no reator de fusão. Você pode pegar ele. Tem outros lugares, peraí. Na Ravina do Sol Nascente, Limite da Verdade, você também pega ele fazendo essa missão aqui. É uma missão que você vai utilizar pra farmar algumas coisas, tá? Farma pra pegar ativador. Você farma pra pegar a arma da Freina, se você for fazer a arma da Freina. Então, é um local que você vai acabar farmando, consequentemente, você vai pegar esse daqui também. Bem, é um lugar muito prático e, mano, é um dos melhores perks que você vai poder ter na sua coleção, pois você vai encaixar ele numa Bunny, você vai encaixar ele numa Valve, você vai encaixar ele em personagens que gastam muita mana, beleza? Já o coletor de HP, você vai economizar ele em personagens que você precisa de muito sustain, muita vida, tanque e tudo mais. Principalmente na Glee. Uma coisa interessante é que esses perks, eles não costumam aumentar a porcentagem de recuperação e sim abaixar o tempo de recarga, tá bom? Então, você evoluir ele vai fazer com que esses 11 segundos virem 2 segundos e aí, a cada 2 segundos, você recupera 9% de HP, 4% de MP. Isso daí é bastante até e aí você consegue ficar recuperando muito bem o seu personagem. Outros perks que vocês vão acabar utilizando e aumentando são os focos, tá bom? Dependendo do personagem que você for utilizar, você vai acabar utilizando algum tipo de foco. Por que você vai utilizar algum tipo de foco? Porque os focos, no caso o foco da eletricidade para Bunny, por exemplo, ele vai aumentar o seu poder e vai diminuir o seu tempo de recarga, fazendo com que você use mais habilidades, tá bom? A mesma coisa para o fio, para a vieça, o fogo, para o Lepic e por aí vai, tá bom? Então, assim, tem vários, vários, vários tipos de foco. Tem personagens que são techs dimensionais e tem alguns que são singulares e aí você também vai acabar utilizando isso como benefício, tá bom? É sempre um conjunto e aí você pode ver que alguns são de ataque, outros são de batalha. Um perk meio comum que você vai ter no começo, tá? Se você já passou, já tá no endgame ali, basicamente, você não vai precisar dele, mas o técnico, né? Você vai acabar upando ele também no começo porque ele é um perk de ataque muito forte. Ele é um ataque coringa, vamos dizer assim. Ele aumenta de qualquer elemento. O foco, ele vai ser focado em algum elemento e vai te dar um benefício de tempo de recarga. Já o técnico vai aumentar o dano só em geral, tá bom? O poder de habilidade do seu personagem. Ah, interessante. Uma coisa muito, muito legal. Não é necessário, porém, eu recomendo muito. Você ir atrás do perk manobra aérea é uma das coisas que vai te fazer... Vai fazer seu jogo mudar. Você vai ficar... Mano, você vai se divertir muito mais jogando. Se você ainda não tiver o perk manobra aérea, você vai pegar... Ou qualquer um deles, né? Manobra múltipla e tal. Você vai pegar e vai upar uma das suas itens de mão aqui, no caso, né? Que são o soco, a faca, a... Mano, tem várias. A garra, o pontapé aqui, ó. A tonfa, o pontapé, a lâmina. Qualquer um deles vai servir pra você, tá? Isso daqui, quanto mais você aumenta eles, quanto mais você gasta neles, mais pontos você tem. Então, por exemplo, esses 10 aqui, não quer dizer que ele tá consumindo 10. Ele tá me dando 10 de atributo a mais. Isso é muito bom. Então, eu recomendo você gastar. O fato desse aqui ser supremo, ele melhora algumas coisas a mais e ele altera o jeito que minha corda funciona. Ao invés de eu ter duas cordas que eu uso em algum lugar, esse daqui eu posso pegar e utilizar uma corda no ar e sair me jogando, tá bom? Isso daqui é a coisa mais legal do jogo, tá? Na minha opinião, isso aqui muda totalmente a sua gameplay. Você tem uma corda só, porém, mano, você pode se movimentar a qualquer momento. Se você tá de bunny, isso daqui vira parte da sua gameplay. Isso aqui te ajuda muito e você pode acabar utilizando de diversas formas pra pegar as costas de um boss e atirar. Você pode fazer, mano, o que for, tá? E é o perk mais, mais legal do jogo, tá ligado? Na minha opinião, você muda totalmente o jeito de você jogar com esse perk. Então, vai atrás dele, tá? Onde que eu dropei o meu? Vou mostrar pra vocês. Ó, ele tem desde a Terra Esféria até em Águios e no difícil fica um pouco mais fácil, tá? Você pode pegar ele aqui com 5%, mas o que eu recomendo vocês fazerem além disso daqui? Em Águios, você pode pegá-lo em qualquer missão, tá bom? Em Águios, enquanto mais você farmar, qualquer missão você pode dropar. Aqui ele fala que ele dropa nessa dungeon, você pode ficar fazendo essa dungeon pra pegar ele também, só que a dungeon demora um pouquinho. Eu dropei, particularmente, fazendo essa daqui, mas as chances são aleatórias, como eu falo. Você pode ficar fazendo. Quanto mais rápida a missão, mais chances você tem de drop. Então, pega uma missão curtinha, que tem 5, 3 minutos, que você consiga terminar muito rápido, e fica farmando ela intensamente, e você vai conseguir o perk. Por exemplo, essa aqui, ó, que tem 3 minutos ou menos, dependendo de como for, faz ela, e quanto menos você esperar, você já consegue dropar o seu perk. Eu, particularmente, dropei nessa daqui, a primeira vez, depois eu acabei dropando em outros lugares também, eu dropei mais de uma vez o mesmo perk. Então, recomendo você pegar e ir atrás desse perk, que ele é muito bom pra você. Vão ter mods específicos pra cada personagem, você pode ir atrás também, por exemplo, a Condutor Tóxico pra Freyna, cada um vai precisar, basicamente, de um tipo de perk em específico. Você também pode pegar os perks dos próprios personagens, cada personagem tem o seu, que tem um Game Changer nele, que será Game Changer, que muda totalmente o esquema de jogo, e melhora muito. Por exemplo, a Valve, com o fornecimento de umidade, o crítico dela se torna insano, e tá muito quebrado, tá? A Valve, com isso daqui, ela destrói muito, tá? Depois vocês terem, eu trago uma build com ela, porque, mano, isso daqui é muito forte. A própria Sharen, com borda sobrecarregada, dá milhões de dano, com um tiro só. Cada personagem tem o seu, no caso, a Freyna é o Contágio, a Bunny, eu acho que não tem nenhum tão insano, por enquanto, mas tem os seus bons e velhos. A própria Viesse, ela tem alguns, um deles tem a Hipotermia, tem a Nouveia Glacial, que permite você alterar o jeito da sua Ultimate, que é muito bom, tem Sangue Frio, ela tem vários, na real. O Lep, que tem o Maestria do Fogo, que faz ele ficar absurdo, só que isso daqui é só pro Supremo. Tem vários, mano, tem vários, vários e vários e vários, depois serem o Trago Builds específicas, pra cada personagem ali. Continuando nos Perks Essenciais, que vocês vão acabar precisando. Batalha da Resistência, vai aumentar ainda mais a sua vida, e a duração das suas habilidades. Isso daqui é muito bom, pra quando você for fazer uma Build, de duração de habilidade. Vários personagens precisam de duração de habilidade, duração do Veneno no chão, ou nos bichos, duração da Bola de Fogo do Lep aqui no chão, duração do Círculo da Bunny, esse tipo de coisa vai te ajudar bastante. Tem personagem que utiliza mais lance e escudo, vai aumentar mais a sua defesa. Tem personagem que usa Agonia, pra ter mais MP e defesa. Cada um vai fazer com que você tenha um buff diferente. Recomendo esses todos, pra você dar um upgrade, e ter na sua composição, ou ter na sua disposição, já upados, pra sempre que você precisar, ir lá e colocá-lo no seu personagem. O que você vai focar sempre nos seus personagens, que você vai sentir uma grande, absurda mudança, é quando você começar a buildar mais vida do que dano. Quando você começar a ver que o HP for a prioridade, vocês vão ver que seu personagem não vai morrer tanto. Você vai ficar mais livre pra poder causar dano, seja com a sua arma, seja com suas skills. Tem personagem que é muito focado em skill, como a Bunny é muito focada em skill. Tem personagem que é mais focado na arma, assim como a Jax e alguns outros. A própria Gley é um personagem focado na arma dela. As skills são meramente pra jogar em torno da sua arma, deixar munição infinita e tudo mais. Então, recomendo que você dê essa olhada boa para a sua arma também, tá? Aqui a gente tá falando dos perks só de personagens, já já a gente vai falar dos perks de armas. Os perks de personagens que você também pode focar pra alguns personagens que você vai acabar, uma combinação sempre muito interessante, é expansão da habilidade e extensão da habilidade. Tanto duração como alcance, sempre são uma boa combinação para vários tipos de personagens, principalmente voltados em skill. Bunny, Lepke, Valby, Viesa, também a Freyna. Vários personagens se beneficiam desse conjunto, tá bom? Então, recomendo. Um outro cara que você vai ficar, quando você quiser, duração de habilidade, né? Em personagens, você vai pegar o máximo a duração. Máxima duração por aqui, muito bom. Funciona pra várias builds, principalmente pra builds da Gley e pra alguns outros personagens. Isso aqui vai fazer com que sua habilidade, quando ele tá upado no máximo, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês, ele te dá até 40% a mais de duração da sua habilidade, fazendo com que sua habilidade fique muito insana. Pra vocês terem uma ideia, a minha skill da Gley, ó, o tempo de recarga é a skill de munição infinita dela. Como que vai funcionar? Ela vai durar 9 segundos e ela vai ter o tempo de recarga de 7 com essa build. Então, por conta da duração e do tempo de recarga abaixo, a combinação dos dois faz com que a skill dure mais tempo, né? O buff dure mais tempo do que o tempo de recarga. Então, o cara vai estar sempre com munição infinita. Essa skill vai estar sempre ativa pra eu poder utilizar sempre antes dela acabar. Isso daqui é muito bom pra vários tipos de personagem você fazer esse tipo de combinação, porque às vezes vai precisar trocar mais dano e tudo mais. Já escudo e defesa, eu não acho que seja uma coisa tão insana de se buildar, de se precisar, porque eles duram pouco, eles não batem tão forte assim, os atributos acabam sendo um pouco fracos, na minha opinião. A defesa ainda assim resiste um pouco, principalmente quando combinado com itens voltados pra defesa, né? Quando você tiver bastante itens de defesa. Mas não é o caso da Gley, é o caso de outros personagens. Outros personagens você vai sim focar em itens com uma defesa um pouquinho maior, mas pra ela nem tanto. defesa, escudo, escudo máximo. Assim, eu não sou tão focado em escudo máximo, pois eu acho que o HP sempre resiste. Com o coletor de HP ainda funciona muito bem, qualquer personagem, você fica imortal muito fácil. Já em questão de perk de arma, a parada fica um pouco mais difícil de você buildar. Por quê? Porque não é só o tipo de bala que modifica a arma. Como assim, CK? Vamos lá. Por exemplo, ação e reação. Este módulo, ou esse módulo aqui, eles são módulos específicos pra metralhadora. Se eu pegar uma arma, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, acho que aqui é mais fácil de dar o exemplo. Dessa daqui, a minha sniper. Os dois perks principais são o reforço de rifle e o ação e reação. Nesse caso, esse daqui é exclusivo pra rifle de precisão. Se eu for pegar e buildar a mesma coisa pra uma outra arma da mesma munição, eu vou testar outro perk, que ele é específico de lançador. E se eu tiver uma 12, que é bala roxinha, ela vai ter um perk específico que é de 12. É o mesmo perk, de certa forma, porém, uma variante específica pra cada tipo de arma. Então você vai precisar ir atrás do perk correto, no lugar correto, com a arma correta. A mesma coisa vale pra vocês, quando vocês me falam, muita gente já me falou, ah, existe um perk tal pra arma branca. Mas existe a mesma coisa pra arma verde ou azul? Existe todos os perks, basicamente, são pra todas as armas. Reação aqui, ó. Vou pegar o ação e reação, que é o básico de dano pra tudo, tá? Ele aumenta um pouco do recuo, aumenta um pouco do recuo da sua arma, mas ele aumenta muito o seu dano. Você tem vários, ó. Exclusivo pra lançador, exclusivo pra escopeta, exclusivo pra sniper. E aqui a gente tem o de bala verde, o de bala laranja e o de bala branca, tá bom? Então você vai ter alguns perks que vão se multiplicar pra tipos de arma além disso, tá bom? Além do perk padrão. Lutador da vida real é um perk muito bom pra você ir atrás também. Aumenta muito o dano contra ponto fraco, principalmente se você vai lutar contra colosso. Pra arma, isso aqui é essencial. E como eu falei, existe o mesmo perk pra todos os tipos de munição. Então quando você achar que você não vai utilizar um certo tipo de perk, pensa que possivelmente você só não tenha ele ainda. Você vai ter que ir atrás. Uma coisa que você vai acabar evoluindo sempre são perks de dano, taxa de disparo, se você quiser já gastar com taxa de disparo, pode ser o basiquinho mesmo aqui, ó. Taxa de disparo maior. Vai te ajudar bastante a ter uma arma melhor. Os ataques elementais pra contra cada boss. Elétrico, veneno, fogo e gelo. Pra você colocar e fazer com que sua arma dê mais dano naquele boss. Isso é bem importante. E depois você vai ter alguns upgrades a mais. Dano contra ponto fraco, se você for contra colosso. Taxa crítica, dano crítico, esse tipo de coisa, tá bom? Isso daí você vai ter vários perks que fazem a mesma coisa. Uma coisa interessante que vocês precisam estar ligados é sempre que o primeiro atributo sempre escalona e sobe. O segundo atributo ele se mantém só. Então é sempre um ou dois porcentinho a mais só. É basicamente um pouco a mais. Às vezes os azuis são melhores do que os roxos ou até mesmo que alguns dourados. Por quê? Porque eles são mais baratos de você upar. E quando ele tá topado no máximo, ele... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Vai. O dano crítico aqui. Concentração. Ele dá dano crítico da arma de fogo 19%. Topado no máximo dá 74%. Se a gente pegar outro perk topado no máximo, ele vai ser o prioridade da concentração. Ele vai pra 120%, porém ele diminui seu tempo de recarga em 30%. Então ele sempre tá junto de alguma coisa negativa atrelada, né? Nem sempre uma coisa positiva. Às vezes tem alguns que tem uma coisa positiva, porém, ó, você pode ver que a taxa ele aumenta só 14%. Talvez se eu pegar e colocar uma visão aguçada, ó, ele é azulzinho e ele vai pra 39%. Ele vai muito mais do que esse daqui. Então os dois, eles dão pra se combinar junto. Lembrando que você só pode ter um só quando eles são nomeados aqui embaixo. Um só de cada tipo. A mesma coisa vale pra taxa de disparo. O taxa de disparo vai até 25%. Se você pegar algum outro perk de taxa de disparo aqui, tem vários de taxa de disparo. Porém, alguns vão fazer com que a sua arma não chegue aos 25%. Tenha um pouco menos. Tenha 20%, tenha 19%. Depende muito do perk em si. Porém, ele vai te dar algum ponto a mais em alguma outra coisa, tá? Então, você tem que ficar, fazer esse equilíbrio aí sempre. Às vezes os azuis valem muito mais a pena porque são mais baratos de se investir e você pode topar eles pra usar em qualquer personagem facilmente, pois eles não vão consumir tanta coisa assim. Então, fazendo um resumo aqui do que você vai acabar priorizando para as suas armas, tá? Vou usar minha arma como um exemplo. Se você quiser focar em dano bruto, você vai sempre ter reforço de rifle e ação-reação. Se você for focar em crítico, o que eu recomendo vocês fazerem é botar a taxa de disparo pra você atirar mais, tá? Isso daqui sempre melhora muito a sua arma. Outra coisa, se você for focar em crítico, é visão aguçada e maior concentração. E alguns focos na visão ou prioridade na concentração. Isso tudo aqui sempre vai aumentar bastante o seu dano e a sua taxa crítica. Outra coisa que você vai acabar fazendo é focar dano contra pontos fracos, que é uma coisa que vai sempre te ajudar bastante. Então, recomendo você dar uma bizoiada nisso e utilizar principalmente perks pra elementos como prioridade pra dar mais dano naquele boss que você vai votar contra. E aí, você decide, né? Eu já tirei as cartas, falei dos personagens e as armas e os perks. E agora você decide o que vale a pena pra você evoluir ou não. Onde você vai investir. Eu recomendei algumas coisas, mas a decisão é sua. Lembrando que, se você quiser um personagem que solhe tudo, Gley é o que eu recomendo. Mas o Ajax também sola, ele tanca muito bem. Sola o cara que vai estar de Lepic full bufado também vai solar. Tá? Não quer dizer que você não consiga com os outros. Mas aqui você gasta um pouco menos e consegue ela de boas. Por exemplo, a Gley normal, você não precisa ter uma Gley Suprema pra fazer tudo isso. Uma Gley normal já consegue solar todo mundo numa tranquilidade. A mesma coisa vale pra outros personagens. Os Supremos são só um upgradezinho do original. Não necessariamente você vai precisar deles pra fazer alguma coisa além do que o personagem já faz. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido. E caso ainda não, você ainda tem alguma dúvida, lança aqui nos comentários e eu falo pra você, mano. Como eu falei, na dúvida, vai no que eu tô fazendo aqui. Caso você queira experimentar por si só, vai na fé, vai de boas. Você só vai precisar farmar um pouquinho mais de recurso caso você gaste uma coisa que não deveria em algum personagem. E tá tudo bem. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente se vê no próximo. Valeu, falou, é nóis. Fui! Tchau! 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 Tchau!